Conserva a paz, tem fé, oh minha alma Suporta a cruz com paciência e fé Deus te provê, dê confiança e calma Oh, Deus, Senhor, contigo sempre é Oh, fica em paz, pois Deus te guardará Oh, seu favor, jamais te faltará Conserva a paz, feliz é teu futuro Junto a Jesus, amado salvador Teu galardão, o céu está seguro Deve o terás, nas mãos do Redentor Oh, fica em paz, pois tens a salvação Ao teu redor está o guardião Conserva a paz, descansa bem tranquila Oh, Deus, Senhor, de ti cuidando está Amparo tem, Senhor, teu pé vacina Nas mãos de Deus, ninguém te tirará Oh, fica em paz, em os receios teus Se se parar, porque formou o céu Amparo tem, Senhor, que um abraço Obrigado.